Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF, claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo, e para acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal, ajudem aí. Essa situação do Barcelona B, lá você chegou como o jogador que era destaque das divisões de base, jogador com grande poder, e como foi a pressão contigo lá dentro do Barcelona? As pessoas te deram o tempo que você queria no Fluminense ou não te deram? Porque ali eu tinha que chegar preparado, né, mano? Eu tinha oito meses para me fazer o que eu fazia de melhor, e eu cheguei não jogando sempre, aí no final do campeonato o Fluminense me botou para jogar os três últimos jogos. Tipo assim, eles já sabiam porque eu ia, ninguém sabia, mas eles já sabiam. Aí eu fui em dezembro, quando acabou o Brasileiro eu fui. Você ficou até a janela do outro ano? É, isso aí. Aí lá você não conseguiu ter as oportunidades que você achava que fosse ter? Não, na verdade eu fiquei até a janela do... Do meio do outro ano? Do meio do outro ano, sim. Aí você lá não teve as oportunidades que você achou que pudesse ter? Então, não. Tipo assim, lá os caras são prontos, né, mano? Tem algum jogador desses aí que estouraram, que chegaram? Ah, o Puig jogava com a gente. Alenhar jogava com a gente. E o outro que jogava com a gente. Tinha mais um que jogava com a gente. Você sabe quem é? É um coreano. Ah, sim. Eu contratei muito no FM. No futebol meneiro. Ô, pá, caralho esse moeco. Eu contratei muito no FM esse aí. O moleque tinha 17 anos e jogava na principal do... Cacete. No Coreia. Tá ruim? Sinistro. É, é... Mas lá os caras te davam moral? Hum, hum. Mano, o Brasileiro é tipo assim... É outro bagulho quando você vai pra Europa, tá ligado? Todo mundo quer estar perto, todo mundo quer saber como é que é. Todo mundo quer porra, não sei o que. Tipo assim, ainda mais que aparência, o nego fala que parece o do Neymar, né? Aí o Neymar tava na época, o caralho. Você encontrou com o Neymar lá? Como que foi o Neymar contigo lá na... De boa, mano. Te levou na casa... Aí eu não posso falar. Teve encontros com o Neymar lá em Barcelona? Porque o Neymar tava muito perto, tipo assim, gente boa, ele era... Gente boa também, mas a gente se trombava mais de longe, tá ligado? Aham. Ou quando o treino era perto, ou quando a gente ia pra treinar, tá ligado? Mas a gente deu alguma dica, algum conselho lá? Ah, falou, mano, bora que daqui a pouco você tá com nós, mano. Tá ligado? E é isso, e bababá continua focado que isso é mole pra tu. Não sei, recente brasileiro, tá ligado? E aí o Daniel Alves, porra, parceiro demais também. O Rafinha também me abraçou pra caralho. O Adriano um pouco mais me abraçou. Tchau, tchau.